Eu hoje, hoje pensei, pensei vir até a minha aldeia natal Carreileria, eu passei, passei, pensei, passei e pensei em parar para mais uma vez visitar a minha escola, a minha escola primária onde eu aprendi a ler e a escrever. É verdade, é ali, aquela escola, eu quando entrei para a escola só havia duas salas de aulas, era aqui em baixo que era para os garotos, aquela ali para as garotas, eu na minha terceira classe, na minha terceira classe fizeram aquelas duas salas de aulas, também para onde eu passei, agora a minha aldeia natal está muito diferente, muito diferente, eu nem a reconheço, já nem a reconheço, até já passou a freguesia, eu nasci e fui criado aqui na aldeia Carreileria, mas a minha freguesia é a Suta Carpalhosa, agora já a minha aldeia Natale Carreileria já é a freguesia, sede de freguesia e até tem aqui um monumento, um monumento que diz muito, que retrata, que retrata o que a aldeia foi noutros tempos, aldeia da agricultura, onde o povo vivia da agricultura, aqui está o símbolo dos agricultores, a ver se eu consigo, não dá, mas está aqui, está aqui, este que retrata, mas eu vou, no vídeo vou mostrar o símbolo, aqui está, o agricultor vestido com os trajes que eu em criança recolhi para o cancioneiro Rancho Rosas do Luís da Carreira, é assim que os homens trajam no rancho, assim como está esta figura, esta figura do agricultor, charrua, a charrua, que era tradicional, aqui está a junta de vacas, a junta de vacas que trabalhava no campo e a senhora, a senhora que guiava a junta de vacas, e aqui está a lápide, aqui está, mas isto já foi colocado depois de eu sair da minha aldeia natal e ir viver para a aldeia onde eu moro, para a aldeia da minha namorada, da minha pequena namorada esposa, aqui está, isto, a minha aldeia levou uma volta muito grande, uma volta de 90 graus, aqui, isto aqui era um quintal de uma família rica que venderam isto para a junta da freguesia, quando passou, quando a minha aldeia passou a freguesia, compraram todo este terreno, a casa de habitação, para fazer a casa, para fazer a sede da junta de freguesia, está lá em cima, junta de freguesia, e fizeram aqui um jardim, um parque de merendas, está muito bem, muito bem composto, agora, isto é para mais tarde recordarem, e um parque de lazer, também, e a escola, a escola também está, está na mesma, mas não havia aqui, nós como éramos crianças bem comportadas, não precisávamos de redes protetoras, não precisávamos de nada, a estrada não tinha alcatrão, era terra batida, agora já é alcatrão, e eu, mais uma vez, vim matar saudades, à minha aldeia natal. Eu, Manolito, nasci de criado nesta aldeia, a minha casa, onde eu nasci, fui criado, está ali, a 100 metros, e ali embaixo, ali embaixo, passa o rio, o rio da Fernanda, onde eu, quando ia da escola, ou no intervalo, íamos tomar banho, e depois, aqui na escola, levávamos o perspectivo. Tudo bom, tudo bom, e é assim que eu mostro alguma coisa da minha vida de criança. Saúde, paz e alegria.